E aí família como que vocês estão aqui dá para me ver eu nunca me vejo como eu fico aí já vai deixando o like já vai se inscrevendo comenta aqui embaixo para gente aonde que vocês vão passar o final de ano de vocês Natal você vai passar com a família aonde vocês vão passar hoje vou trazer um vídeo aí vocês sabem né tô pra ser papai esses últimos dias foi correria porque eu tava adiantando os trabalhos lá da Love Funk porque dia 15 as plataformas param pelas plataformas parar a gente tem que adiantar né então já deixei mais de 20 clipes eu peguei uma equipe ali foquei com ela que é o Ângelo já mostrei aqui no canal para vocês a gente já deixou mais de 20 clipes adiantado vai sair aí na onda saiu cavalinho vai sair fim de ano vai sair Alvin NZ Cotinho e Lio Alvin Cotinho é projeto na Marina DJ Gêmeos mandraquinho Aladim fora os outros por fora tem música do Liro 1% que ela tá viralizando tem uma música da Anne muito boa estilo BH tudo para clipe para deixar o final de ano de vocês aí da hora fora as outras equipes como a Love Funk cresceu demais não sou mais eu que tomo conta de tudo na verdade nem eu quero que é muita dor de cabeça eu eu quero que cada um saiba fazer o seu trabalho eu sei fazer o meu graças a Deus e aí só para explicar para vocês o porquê que às vezes a gente traz uns conteúdos aqui muito rápido ou talvez até repetitivo até eu observo isso mas porque eu que sou a cabeça da parada né e se minha cabeça tá só lá às vezes aqui dá uma se minha cabeça tá só aqui aí vai ter que aprender e equilibrar isso mas ano que vem promete ser melhor enfim enfim hoje o conteúdo é somente dessa gatona aqui ó vocês fala porque eu não demonstro tanto às vezes uma paixão ou um romantismo porque eu não sou romântico né mãe é ele não é romântico mentira até que agora ele tá tá mais carinhoso que antes mas ele é carinhoso gente não é romântico é diferente mas por que o povo fala que você não é romântico não tem gente que às vezes pensa por eu não trazer em vídeo isso né demonstrar aquelas romantismo porque gente se ele não me tratasse bem não fosse um homem para mim eu não teria voltado com ele aí terminou um monte de vez eu conheço outras pessoas ele conheceu e ele me trata bem carinhoso mas que nem eu falo o povo não precisa ficar sabendo porque tem um monte de casal que na internet é grudado recebe isso receber aquele chifre que eu tenho que melhorar então tudo nada amor eu te amo gente você é é que muita correria eu antes gente eu não entendi às vezes ele falava bravo achava que era tudo culpa minha às vezes ele falava alguma coisa mas já a cabeça em outro lugar eu falava pronto tá descontando em mim mas eu já entendo quando ele tá meio estressado eu não desconto não tô falando que você desconta mas às vezes você tá estressado aí você fala um pouco mais mais grosso mas eu já falei nem é comigo não é mas gente entenda eu sempre sonhei que a Gabi também aproveitasse né a oportunidade porque não é só as crianças né amor hoje ela já sabe aproveitar muito 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 hoje ela é praticamente 100% dedicada ao barraco a nossa relação a tudo só que tá acontecendo um negócio aqui que eu achei engraçado e meio que falei eu acho que ela tá precisando da de mim um pouco também que ela tá com medo de ser mãe amor você chorou de madrugada irmão não foi de madrugada foi que horas foram jogando videogame eu choro todo dia mas por quê porque amor é uma vida e sair de mim mas é normal tanto de vidas que foi feita no mundo sei lá eu tenho 21 anos eu não me sinto muito preparada mas eu acho que eu sou muito matura para ter um filho acho que a pessoa precisa estar preparada para ser mãe porque ninguém vai se preparada vai se preparando quando o filho nasce mas é uma responsabilidade muito grande e você não não tá preparada para ser mãe não que nem você falou eu não tô preparada ninguém tá mas dá medo nem colocar o medo morrendo você não tem medo de ser pai de falhar eu não tanto é que o meu filho vai nascer no dia 15 e eu vou comemorar aniversário dele todo dia 15 que eu tô radiando para ele nascer dia 15 quando eu radiei que era menino não precisou nem daqueles fogos que eu já sabia que era menino e gente para que já tá marcado dia 22 de dezembro dia 15 e parto normal normal você tá marcado cesárea gente mas vai nascer dia 15 e parto normal meu filho vai sair né filho a gente tava mexendo ele quase saiu ali na banheira gente o médico falou que se ela entrar na banheira se quantas vezes uma vez por dia não ficar um bom tempo na banheira já começa a dilatar se você entrar todo dia dia 15 ele nasce tranquilo sem esforço pode nascer antes eu entrar todo dia na banheira você vai peidar ele vai sair mas acho que vai sair fácil porque eu subo muito escada eu faço muita coisa então tá com medo do que mas não é o medo do parto vida medo de ser mãe você tem noção ele vai nascer a família ele tá deve estar com quantos quilos ele e aqui deve estar com uns três três quilos ele deve estar o tamanho do meu braço assim já daqui é do antebraço até a mão daqui né é eu acho porque ó ó da minha mão inteira né não é que tá gordão é normal três quilos eu nasci quase cinco ah então ele tá magro esse aqui em mim ó é um ferro que colocaram para me puxar eu era muito gordo não não tá magro eu quero que ele continue com os três e pouco então né é que eu era obesa que aí sai normal mas vai dar tudo certo gente deixa a mensagem positiva lá no instagram da gabi do meu amorzão eu não sou tão romântico mas eu sou um cara que eu penso no futuro porque eu me dedico muito ao trabalho para no futuro eu só me dedicar na família tipo esse é o meu pensamento eu não sei como outras pessoas vão pensar mas eu quero ficar de boa curtir meu filho mas por isso eu tenho que trabalhar agora muito 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 para depois ficar de boa mas não é você sabe nossos planos é ficar de boa curtir a família curtir o filho que a vida não é só trabalhar a vida não vai ser só fama só youtube só tirar foto com ali aí sou seu fã não gente somos seres humanos normais eu não me ludo com esse negócio de fama não me ludo não isso daí não faz mais meus olhos brilhar que eu conheço hoje como que é o lado artístico o lado do sucesso família tem que ter cabeça tem que ter psicológico eu vou falar a verdade para você 90% se vocês conhecesse de artista né de cantor youtuber não sei o que vocês tudo ia se decepcionar essa é a verdade doa quem doer é minha opinião né cada um com a sua mas se vocês conhecesse o lado né lado então fala lado do business business é o lado do sucesso lá o artista que vamos por uma sua linha vamos por uma alavan cheia de criança que é fã do monte de gente um é fã de fulano fã de ciclano mas se ela conhecesse a pessoa a realidade ela ia se decepcionar porque somos todos seres humanos iguais e a maioria dos artistas também não estão preparados para aquilo né para ser famoso para ter muito dinheiro e com isso eles começam a pensar pensar que são deuses é a maioria que eu conheço é assim então tô dando uma opinião do que eu vivi do que eu vejo diariamente é mais ou menos isso então família foca na família que é o mais importante foca em crescer claro só que tem espaço para todos não precisa invejar o vizinho que cresceu você não precisa invejar um amigo que cresceu porque tem espaço vai depender do que você tá focando aí tá chorando tô quase mas por que tá sensível né eu vi que nas últimas semanas dá vontade de tirar por tudo e se eu ficar estressada também você não pode brigar comigo mas nem briga com você faz quanto tempo não faz muito eu tô falando assim se eu ficar folgada não é de propósito não é esses dias você tá folgada mas eu entendo mas não é de propósito mas eu até falava para São Bernardo meu filho fala não vou não e eu falo vou para São Bernardo para não descontar nos outros mas eu tenho que entender também meu Deus eu tô muito sensível aí entendeu família esse é o recado e outra eu convivo com eu dou oportunidade para todo mundo eu gostei da pessoa ela entrou aqui dentro foi legal foi comunicativo ela já faz parte da família então eu não sou só esse cara que é das câmeras tá quem me conheceu talvez num dia de estresse pode ter tirado outra conclusão mas enfim também não vou me apegar nisso sou ser humano também posso errar posso às vezes mas o meu foco 100% é ajudar pessoas nós leu o mapa astral né amor nossa eu nunca depois de 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 ficou há 30 anos nas costas o negócio fala tudinho que eu fico feliz em ajudar pessoas né lá tá escrito é aquele você tem empatia eu gosto então seja eu já nasci para isso de ajudar eu gosto família vou falar a verdade eu gosto eu vou dar um exemplo dos mandraquinhos não jogando na cara porque são tudo crianças mas vamos supor ajudei todo mundo e todos eu acho todos quase todos decepcionei mas eu entendo que são crianças estão aprendendo talvez o ciclo se encerrou né hoje eu entendo mais tranquilo antes eu ficava muito triste às vezes até desabafava em instagram esse negócio de ingratidão que machuca né você pega uma pessoa do zero você tá ali para ela vencer você não assinou nenhum contrato com ela de você ganhar dinheiro em cima dela é uma das coisas que eu valorizo muito e prezo porque eu nunca fiz isso com nenhum atenção deles eu não sou empresário não sou nada de nenhum eu sempre gostei de ter de ver porque eu não tive gente não tive oportunidade assim de eu tive uma só e agarrei ela com tudo e talvez isso também seja meu erro de eu querer que as pessoas aproveitem já de primeira às vezes tem gente que precisa sofrer um pouquinho não sei é um lado que eu preciso entender só que meu foco aí ó ó e nenhuma palavra volta vazia entendeu falar eu sou o amor eu sou perdão eu eu idealizo isso aqui ó entendeu é o que eu acredito então deixa aí para finalizar o vídeo cancelar auto sabotagem que aqueles pensamento tinhos que vem né às vezes você tá é com uma mágoa de uma pessoa até isso também é uma sabotagem que você tá magoado e você fica martelando esse sentimento dentro de você vai fazer muito mal para mais para você do que para é uma pessoa que te magoa então não tem porque desejar mal porque se eu desejo mal mal tá dentro de mim na verdade o mal tá dentro de todas as pessoas mas é uma escolha fazer o mal ser mal é uma escolha ser bom é uma escolha pensar positivo é uma escolha pensar negativo é uma escolha entendeu então é é isso que eu acredito Deus o criador é maior que a criação que é o nosso criador único que criou tudo Deus nós somos criação e parte dele então também somos criadores é uma palavra volta vazia imaginação é Deus em ação então cuidado com o que você pensa esse 17 segundos aqui de foco consagra se você por sentimento em 17 segundos num sonho na positividade no amor você pode ter certeza que isso aqui já vai te fazer uma pessoa melhor o universo é mental é o que eu acredito tá não acredito nisso aqui que é fora eu acredito no que é dentro é todos vivem estados que eu falei ó vou dar o exemplo dos mandraquinhos de novo eles estão num estado é ciclo estão no estado do que de aprendizagem né um dia talvez eles lembram o cara que me deu a mão lá atrás tenho muita gratidão por esse cara talvez se eles sentiram estado emocional ou se eles não tiver gratidão também tranquilo porque a ação tem que vir de mim né se eu escolher ajudar eu não posso esperar que a pessoa tenha gratidão ou ingratidão eu fiz minha parte então acaba por aí eu também tô aprendendo tá gente tenho 29 anos ainda sou um mini aluno do universo tem a clareza ao criar tipo você tem que saber o que você quer para sua vida senão você vai ver você vai ficar girando assim ó girando 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 sem saber nem Deus vai saber o que te dá porque nem você sabe o que você quer é cadê agradece já é seu esse agradeço é você ser grato até por um copo de água lembra que lá que a educação nossa que menino educado você vai você entra na casa de uma pessoa você pede um copo de água você como uma comida se agradece entendeu para tudo se agradece por tudo irmão não reclame para de reclamar que você vai ver sua vida mudando tudo se move tudo vibra acreditar ao segredo mas enfim eu entendo muito isso aqui porque é minha brisa borboletas é porque renascimento entendeu recomeços eu briso nisso e aí e aí e aí